Fala galera monstra, tudo tranquilo? Sinistro aqui com vocês, continuando com a nossa série de The Witcher 3 Wild Hunt E daquele jeito, se você aí já conhece o canal, gosta do conteúdo, faz parte da máfia aí, já vai deixando aquele like pra dar aquela força monstra, beleza? Isso ajuda muito o canal aí, beleza? E pra você que é novo, chegou agora, tá meio tímido e tal, fica de boa, assiste o vídeo e depois você avalia ele sossegado, tranquilo? Então, vamos lá, The Witcher 3 pra vocês, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu Bom galera Que isso? O que aconteceu rapaz? Cheguei aqui na cidade Para onde vai com essa pressa? Deixe-me ver o seu passe Que passe rapaz? O tipo de passe que confirma que não é um mago Não pode entrar ou sair de 9 grades sem ele Ah, por que vocês fecharam a cidade? Por que fecharam os portões da cidade? Para dar um jeito nos magos, bruxas e outros lindos Que se enfiaram nela desde o começo da guerra Queremos pegar todos e jogá-los em uma fogueira Que nem gado doente Ah, eu não tenho um passe Desculpe Não tenho um passe Não vai seguir adiante, então Próximo Espera Como consigo um? Comece com uma oferenda na igreja Então vai precisar que três almas puras confirmem Deixem-no passar Aqui estão os patés deles Quê? Mas de onde? Não importa Voltem aos seus postos Aí sim Saudações de Helven Saudações de Helven Olha Tá vendo? Fica mexendo com o cara errado E o meu cavalo ficou lá de fora Homem do filho da puta Aí, toma um atropelho do meu cavalo Vamos lá Então nós Eu cheguei aqui na cidade e tal Deu essa Essa tretinha aí Nós estamos indo encontrar com uma atriz Vamos ver o que ela tem para falar para mim Ué Nossa, velho Era para eu me subir aqui, ó Pô, esse mapa está muito louco, hein, mano Vamos subir a escada aqui como Vai, sobe, cavalinho Sobe, sobe, cavalo Não, ele não sobe Não quer subir Porra, meu Eu não lembrava dessa Ui, é para cá A casa é tudo torta Beleza, vamos lá Guardas do lado de fora Da casa da atriz Isso não é bom Ele mentiu Mas eu paguei Adiantado pelo mês inteiro Pagou Mas pagou o preço de antes Os riscos são maiores agora Então as recompensas também devem ser O que está rolando aqui? Eu estou sem dinheiro Mas tem algo melhor, amor E a Deca é encarada Dê o colar e vai embora daqui Tire suas mãos disso ou eu as corto Geralt, não precisa Mas quero Pegue as suas coisas e vamos Vai embora, agora O negócio está... Quando precisar da sua ajuda, eu pedirei O quê? Está brava? Brava? Não Mas eles mereciam colar Eles arriscaram muito só por nos abrigarem Então dá, ué Eles se arriscaram, com certeza Por uma bela quantia Sim Acontece que poderiam ter pego o dinheiro E me entregado para os caçadores Mas não fizeram O que foi extremamente honrado Segundo os padrões de Novigrade Por favor, não arranje desculpas para eles Geralt, poderíamos debater moral Ou quaisquer outros assuntos Mas não tenho tempo para isso agora Você viu o que está acontecendo na cidade É Ah, como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar? Tudo está desmoronando Não sei por onde começar Deveria levar todos os magos às docas O quanto antes Colocá-los a bordo do navio Mas Bertold e Anice ainda não apareceram No ponto de encontro É Vamos ver quem que é Quem são eles primeiro Quem são? Um jovem casal Ele é um alquimista Tinha um laboratório em Douraburbo Ela estudava em Aretuza Estou preocupada que as pessoas que os abrigaram Possam tê-los deturado Viu? Os meus anfitriões não eram tão ruins É verdade Não vai ser fácil chegar ao porto Há muitos guardas nas ruas Então não vamos pelas ruas Caso houvesse problemas Todos nos encontraríamos no Repescador Há uma passagem para esgoto no porão E parece que leva até as docas Conheço o esgoto de Novigrade Não vamos ter caçadores lá Mas não quer dizer que seja seguro É por isso que eu estou te pedindo Preciso que encontre um caminho para os demais Ah, agora está pedindo minha ajuda Há um caminho para os demais E rápido Os caçadores podem descobrir o nosso plano a qualquer instante Agora entende o meu dilema? Aham Ajude dois e coloque os outros em risco Ou vá direto ao Rei Pescador E abandone os dois à morte certa O que eu faço, Gerald? Ai, ai Vamos tentar ajudar Temos que ajudar Anice e Bertold Descartá-los assim seria cruel Está bem Mas precisamos ir agora O tempo urge Você na frente Já vi que vai dar merda Vai dar merda Eu não vou nem dar um Um cata na Trees, não É o nome dos velhos tempos Como assim? Vai matar quem? Onde é o esconderijo? Não é longe É nos minutos Agora silêncio, Gerald Não queremos chamar atenção para nós Silêncio? Você acabou de mandar Três Nego Para o inferno Vai com bola de fogo E eu que tenho que fazer silêncio? Certo Agora tudo o que precisamos É um mudante Uma patrulha Não podemos deixar que nos vejam Você quer que eu faça o que então? Escondidinho aqui Vai Então 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 digo eu Se quer entrar aqui Pô Me dando um olé Eu abri a porta Para você Já deu um fim já Está bem Pode andar Sim Não sairei daqui Não sou tolo Bertold Você viu o que está acontecendo lá? Eles vão nos pegar Antes que possamos chegar ao porto Vão pegar e matar Eu uso o truque Jedi Agora 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 Agradece Né? Ô filho Sua mão está pegando fogo Tá acumulando Chakra? Ui Travei na escada Legal A mina bugou Bem na Bem na passagem Né? Ó lá A mina bugou Bem na Bota Não acredito Irmão Então Vai 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 Fia Deixa eu te empurrar Ver se vai Não vai Né? Vai 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 A mina Bugou Bem no lugarzinho Ali Que legal Olha Olha Onde ela bugou Então Então Digo eu Ah sim Bom dia Ota Merda Hein Ô Tris Você já foi mais inteligente Hein Vamos ver se dá pra Dar uma Eu? Quanto mais bebo Melhor Penso Nossa senhora Bom galera Eu vou Download aqui E ver se ela Desbuga Né? Aguenta as pontas Aí Ae Agora foi Hein Agora foi Desbugou Ui Tá ouvindo Lá Mais dois Peguem-nos Verificou o esgoto Abaixo do rei pescador? Não Não achei que teríamos Que pegar esse caminho E pensar que há um ano Os guardas abaixavam a cabeça Para amar os que passassem na rua Agora temos que fugir da cidade Como Mas você poderia ficar Você se viraria de algum jeito Os outros nunca vão conseguir sem mim Andei pensando Sabe quem começou essa guerra? Nilfgaard É claro Foram eles que violaram a fronteira Primeira O que foi isso? Por os não humanos Não Assim não É um lugar tão naturalmente lindo Da hora que tá de noite né Então É uma fuga a noite mesmo Estranho que as pessoas estavam sendo assassinadas ali Correndo e Tomando flechada nas costas E O povo trocando ideia ali na praça De boa ali Como quem não Viu nada Ai fia Pra onde você tá indo Nenhum lado ou caçador à vista Tudo parece em ordem Ou chegamos tarde demais Tomando aqui na... Ih, chegamos tarde Peguei ele Sabe com quem está mexendo Sabe com quem está mexendo Droga Demoramos muito Muito Resgatamos duas pessoas Sim E perdemos uma É Bom Ainda bem que chegamos aqui Antes que encontrassem o alçapão E pegassem os outros Não é questão de quantidade Geralt Não é hora de chorar Venha comigo É Podia ter deixado dois morrer Na questão de quantidade Mas Por aqui Geralt Aqui Ia resgatar dois Né É Riscar Uma galera Cris O que aconteceu lá em cima? Está tudo bem? Não Não está tudo bem Geralt, espera um pouco Preciso ver quem conseguiu sobreviver Por que as lágrimas, Karatama? Não deveria se preocupar Elas mancham a sua vida E aí, velho Acho que você deve ter se preocupado muito Não Eu nasci Está fugindo para a cover também? Não Mas estou ajudando outros a fugirem Você me conhece Tem um coração mole? Sei Sim Eu te conheço Não tenho um coração Mole ou não Sinceramente Estou surpreso Com o seu conhecimento Da minha anatomia Mas falando sério Eu anseio Por fazer novos amigos Em cover Especialmente No secto Do rei Opa Faz xixi para mim de novo E eu corto a língua Esperamos muito para fugir Até garantir que cover nos aceitaria Até adquirir dinheiro suficiente Para contratar um navio Até encontrar um capitão No qual possamos confiar Esperamos tempo demais Não há mais tempo para hesitar Temos que partir de Novigrad hoje Isso é loucura Os caçadores estão por todos os cantos Então iremos ao porto pelo esgoto Xerox abrirá um caminho seguro para nós Eles nos pegarão mesmo assim Vai ver só Eles vão nos pegar e matar Talvez Nesse caso morreremos com dignidade Com armas nas mãos Não amarrados em uma pira E implorando por misericórdia Se for necessário Eu defendo vocês Também podem contar com a minha ajuda Sim A ajuda de um espião redaniano A mão direita do Radon V Isso foi há muito tempo, senhor Você criou aquele maluco Você o ensinou a matar Você... Não é hora para resolver problemas passados Fim de conversa Vou entrar no esgoto agora Farei um sinal quando o caminho estiver livre Sigam o meu rastro E não saiam dele Não importa o que houver Eu vou com o Gerard Você, Dijkstra Vá até o porto e veja se tudo está em ordem com o navio A caminho Nos encontraremos lá Mano, eu não confio nesse Dijkstra Porra, mas essa menina está me deixando tomar um tapa na bunda Que larga magia de vez Se puder sair daqui com vida Boa sorte Obrigada pela ajuda Não precisa me agradecer É sério Não, preciso sim Você não sabe o quanto é importante ter alguém em quem possa confiar nessa cidade de merda Está bem Vai acabar logo Logo Já vou sacar minha espada de prata Porque, né Esgoto e tal Olha lá Já tem umas As criaturas Espreitando A mina já chorou Logo no Opa, tem um baúzinho aqui para nós Diagramas, ó Não precisa guardar a espada agora não, viu Get out Get out Stand up Get out Oi, oi, oi Aqui Mandou uma telecinesia aqui Quero ver o que tem aqui Aí, ó Tem um baúzinho aqui, ó Maravilha Lâmina, lingote Só, só Aí era E agora, para que lado? Esquerda ou direita? Nossa, onde que ele subiu? Direita, né Direita é sempre Deixa eu ver O lado que tem monstro É o lado que tem que ir Se bem que eu acho que os dois lados aqui Oh, só tem um lado para ir Pelo visto O outro vai ter alguma Treta maligna aqui, ó Olha, tem uma biblioteca aqui A biblioteca Faça você mesmo Vamos pegar o quanto der de livro aqui Que... Pode não parecer, mas... É muito importante Você pegar livro Nesse jogo Porque você aprende Sobre os monstros Você sabe qual é o melhor Ataque Contra eles Eu já tenho um monte De livro que eu Que eu consegui pegar aqui Com... No jogo Já li uma porrada Então eu recomendo Para a galera Pegar os livros Dar uma... Uma lida, né Não... Não precisa ler O livro Em si Todo, né Só você pegar ele E dar dois cliques Por exemplo Chega aqui, ó Tá vendo Todos esses aí Que tem estrelinhas aí São os que eu peguei no ovo Esse aqui eu já li, tá vendo Crônicas de Redânia Então você... Por exemplo Esse vermelho aqui Eu não li, ó Tomo sagrado O fogo eterno Eu dou dois cliques Vai aparecer Se você quiser ler É bom também Para você entender Um pouco mais do jogo Né Mas você deu dois cliques Ele já... Entende como se o... O Gerald Tivesse... Lido E isso acrescenta Informações Né Pro... Pro personagem Assim Como matar um certo... Certo monstro Que tipo de dano Ele... É melhor Contra certo monstro Esse tipo de coisa Então eu... Eu aconselho, né A galera A pegar esses livros E dar... E abrir eles, né Ó Dá pra sair por ali Acho que eu peguei todos, né A nossa amiga Tá pra lá Foda que aqui não dá pra abrir o mapa Não sei pra onde que vai o mapa Não tem como... Não Tá apertando o botão errado Três... Encontrei uma saída Poemas de Gonzalo de Vercelio Crônicas de Jacob de Varaz É incrível Raras primeiras edições Voltaremos por elas mais tarde Não, não voltaremos Eu vou embora de Novigrade hoje, lembra? Lembro Só estou tendo dificuldades em aceitar Vamos Precisamos nos apressar Tá Ele falou que ali já é a saída E ela, pelo visto, já vai querer ir Não, né Eu vou voltar e dar uma olhada O que que tem naquela Naquele outro Desse outro lado aqui, né Às vezes é um bagulho sem saída É, então É bem o que eu pensei Se for sem saída É beleza Não tem Não tem o que Então eu estava indo pelo caminho certo Tá vendo? Eu odeio quando eu estou Certo Eu falo, velho Pega o caminho da direita O caminho da direita é sucesso Calma aí, filha Não vai correndo assim Sem Sem mim, assim Eu sou importante Pro bagulho Essência cristalizada Vai, sobe aqui Isso Pegar um Ó, couro e minério de ferro É um esquema, hein Eu tô achando que vai dar alguma zica Não sei porquê E agora? Quer ir na frente? Então vai, filha Hã? Lindo Não há dúvida do porquê de haver tantos rastos Vem, estamos bem embaixo da praça principal Estamos bem embaixo da praça principal Ao lado do quartel general de carro O cutelo Não deve ser uma coincidência Os seus devedores têm desaparecido sem rosto Tudo bem? Algumas mordidas nos meus pés e panturrilhas Nada demais Precisa limpar as feridas Caso contrário, elas vão infeccionar Depois, Gerald Vamos encontrar um caminho para o porto primeiro Ah, peraí Eu tô dando uma saqueada aqui nos Picareta cega Tô dando uma olhada nos corpos aqui Pegando uns florins Um dinheirinho Tô com a impressão que depois Quando eu acabar essa missão aqui Eu vou ser muito odiado Por Radovide Vou pegar essas flores aqui Qualquer coisa eu dou pra ela Cabeça de martelo e ferrujado Tem umas caixas aí Mas eu não tô muito afim de ver Aí vê Depois tem um item raro lá Carta amassada Vamos ler essa carta aqui Cadê? Carta amassada Carta amassada Cadê? E esse livro aqui? Joke O mestre Varese está perguntando pelo dinheiro Pela primeira e última vez Ou você devolve tudo com juros amanhã Ou vai descobrir Descobrir Porque chama o mestre Varese de cutelo Olê Assinado olê Então, pelo visto, o cara não pagou Onde a menina foi Subiu a escadinha Subiu Ela bugou de novo no bagulho Não acredito Não foi isso, velho Olha onde que ela bugou, irmão Pior que ela não deixa nem eu passar Ah, mano Ah, velho Que Birosca, velho Vou me matar aqui Pelo amor de Deus Enfia Segunda vez já, hein, tia Boa Já volto, galera Pronto, dessa vez Ela não Não bugou aqui Ai, ai, ai Houve um Tem uns Mano que estava dormindo aqui Nossa, você acha muita coisa Que, sinceramente, não era pra Tá no esgoto, cara E esse mano aqui Corpo pálido Seco Ai, ai, ai Corpo pálido Seco Feridas ao redor do pescoço e ombros Ih Tem alguma criatura aqui embaixo Vou ter que ir aí Ver o que que é Se for Alguma coisa que bota A galera aqui em Perigo, né A galera que for Descer Eu vou ter que Ó Garras Marcas de garras Longas e afiadas Pior que eu não lembro de nenhum Nenhuma criatura Nenhum contrato Aqui Nenhuma criatura Que Eu tenho que fazer Que eu tenho nível Pra Pra enfrentar Então imagina, né Vou salvar aqui Bem no bug Pra não correr o risco de Com certeza Com certeza É uma criatura Forte Que vai ser Se eu enfrentar Agora É capaz de me dar Muito trabalho Acho que eu devia Aproveitar Que eu tô Com a Atriz E enfrentar Esse bicho Se é que dá Também, né Ó Tem uma marca Ali A luz A luz ainda Brilha Morreu recentemente De mordidas No pescoço Um vampiro Inferior Fique perto De mim Um vampiro Inferior Tem prata Ali Vampiro Inferior Vamos dar uma olhada Aqui no nosso Bestiário Draconidio Fere Amaldiçoados Não Vampiros Vampiro Superior Tem aqui E Equimos Não tem nada Sobre o vampiro Inferior Ah, peraí Vamos aproveitar Tem Draconidio Novo aqui Ah, o Ivern Real Quem não viu Matando o Ivern Real Aí Dá uma procurada No Na playlist Muito louco Óleo de vampiro E fungo demoníaco Igne Eu tenho óleo de vampiro? Não Aqui Óleo de vampiro Andorinha Trovoada Espectral Aqui Eu tenho óleo de vampiro Já vamos passar Na nossa espada De prata E E Oh caramba E seja o que Deus quiser Se tiver um vampirinho Aqui embaixo A gente vai mandar ele Pro inferno Agora Já vamos deixar Meu Meu escudo Pronto E o Igne Pra dar um Se tiver Ele tá aqui dentro Tá muito perto Vamos dar aquele save Aproveitar que a Atriz Tá junto É um catapum É um catapum É um catapum Um vampiro Cuidado com o veneno Vai morrer Já era Já era Você não faz nem ideia Já era Matamos Velho Não foi tão difícil Assim não Ainda bem Ele era level 14 Se eu não me engano Eu posso explorar O esgoto Assim Adeus Dará Então Vai ser o esquema Tem uma outra Escadinha Aqui Onde que vai dar Essa escada Não sei Vamos ver Eu não tinha nenhum Com Aí Vamos lá Falei que Devia dar um jeito No vampiro Antes Você teve tempo De olhar Como está o navio É um lixo Que range A madeira Está apodrecendo As velas Podem rasgar Como um par De calças velhas E Ele chegará Até a couve Se não passarem Por tempestades Vou fazer sinal Para que os outros Venham Precisa de ajuda Posso tocar o violino Pegar umas flores E bombons Não interfira Com a vida Das pessoas Desculpe Preciso É a minha profissão Então Vai pedir a ela Que fique Por que te importa Eu adoro Histórias de amor Especialmente Aquelas que terminam Com felizes Para sempre Caçadores Caçadores Se aproximando Subam no navio Queremos eles vivos Não 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 Olha só Ele girando Já era Opa Nível 19 Ela não vai poder Ficar comigo Até mais Tchau Vá Sempre com um sorriso Senhorita Marygold Estou indo Cuide-se E dê um beijo Na série Por mim Quando a encontrar Não rolou Nenhuma bitoquinha Você é um otário O que Um otário Um besta Um cuzão Nem tentou Detê-la Tem os meus motivos Claro que sim Você é um otário E um besta Mas Mesmo um asco Não pode fazer um favor Ao mundo Se alguém mais esperto Falar como Dijkstra O que está planejando Dessa vez O que diria Quantos magos salvamos Todos juntos Não sei Não contei Trinta talvez Arredondando um pouco E quantos Você diria Que permanecem No norte Quantos alquimistas Curandeiros Herbalistas Dois mil Três Contando a população É isso Não Estou preocupado Em novidade Eles nos pegaram Estávamos aqui Mas quem salvará Aqueles em Hinge Banat Adkarhegan Gule Você sabe Que o desgraçado Radovide Não vai parar E descansar Até matar todos Até o último Até Jennifer E Triss Como vejo Como discursos são Vai direto ao ponto Por que está me contando isso Porque eu quero que você Me ajude a matar Radovide Puta merda Você preocupado assim Com magos do mundo Espera que eu acredite Na verdade sim Mas não Porque sou sensível Me causa mágoa Para mim A perseguição sistemática É antes de tudo O sintoma De um problema Mais sério Um louco Governo A Redania Eu servi Vizimir Pai de Radovide Fui seu líder De inteligência Por mais de duas décadas Juntos Transformamos Redania Fizemos dela O reino mais forte Do norte Alguma ideia Do que fez ela forte? O exército Eu apostaria E perderia Pei Idiota Mobilização em massa Incitando camponeses A pegar suas foices Desentortá-las Onde está a arte nisso? É muito mais difícil Construir um estado forte Com comércio saudável Manufatura Alianças sólidas Ciência progressiva E cortes justas E independentes Que realizavam Bons julgamentos Vizimir e eu Conseguimos fazer isso Através de anos De porra De trabalho duro Não vou cruzar os braços Enquanto aquele merda Pode tudo A Radovide O inflexível Cacete A Radovide O imbecil Eu diria Você vai me ajudar Geralt? Eu não mato reis Não sou um rejecida Malditos sejam Os rumores contrários Eu sei Estou simplesmente Pedindo sua ajuda Em organizar Um assassinato Outra pessoa Dará o golpe Ah Dijkstra Você pode não saber disso Embora eu ache difícil De acreditar Mas bruxos São neutros Por princípios Então Ah baboseira Essa é uma desculpa Conveniente Que seu tipo Usa para se esconder Quando a coisa esquenta Esquentou bastante Meu amigo E vai esquentar mais Piras queimam em várias cidades Para grandes e pequenos magos Suas amigas inclusas nisso Para não humanos Para bruxos em breve É esse o norte É esse o norte que defende Que se preparou para viver Silêncio Cartas fechadas Perto de seu peito Eu entendo Matar um rei Não é o mesmo Que um contrato de Necker Pense nisso Pense no que falei E se concluir Que prefere mudar O curso da história Ao invés de seguir Suas correntes Para o inferno Venha até mim Em Passiflora No sótano Esperarei com meus amigos Vou pensar no caso Até mais Uns rei Uma coisa É você matar Monstro É foda É foda Pena que a Triss foi embora Não deu nem Para dar uns pega nela Espada de caçador De bruxas Mas está valendo Fazer o que? Nossa Tem uma flecha voando Bugada Caraca E tem mágico Coroa Tem uns caras ali embaixo E coroas Bom galera Então é isso Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Trismary Gold Foi embora Ela e mais uma Porrada de magos E nós vamos Seguir o nosso Caminho Aqui Em Nova Beleza Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Sinistro se despedindo Um grande abraço Um beijo na bunda E Até mais Valeu Fui 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 Tchau Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri